Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se assustem, tá? Esse daqui é o meu cabelo, tá? Como vocês podem ter visto em vídeos anteriores, eu uso trança também. Eu sempre dou uma pausa pra ficar com o meu cabelo assim, original, e depois eu boto trança de novo, coloco trança de novo. Não adianta, eu gosto de trança, tá no sangue usar esse tipo de trança que eu gosto muito. Então pessoal, esse daqui é o meu cabelo, tá? Como vocês podem ver, eu tirei as lanças, já lavei, tirei todos os resíduos e vou estar experimentando a nova... Nova não, né? Já é... Vou estar experimentando esse produtinho aqui da Phelps, tá? É uma escova progressiva, zero formal e vamos ver se ela vai dar certo com o meu cabelo, né? Ela é zero formal, zero cheiro, tá? É bem melhor. É um tipo, é um selante, né? Se você quiser lembrar de ficar um selante, eu comprei ela no Mercado Livre. Ela tem 300 gramas, eu paguei R$32,90, tá? Pra fazer o teste, pra ver se dá certo no meu cabelo, tá? E vamos ver o resultado, tá? Mas antes, se você aí do seu lado mais inscrito, se inscreva, vem fazer parte do meu cantinho, cantinho da amiga. Agora, sem rolação, vamos passar o produto. Então, pessoal, nessa fase aqui, eu já desembaracei todo o cabelo. Meu cabelo é super fino, tá vendo? Muito fino. E ele quer... é... rebenta muito fácil. Então, enfim, lembrava muito, sabe? Depois que ele é lavado, ele lembrava demais. Aí eu desembaracei. Agora eu vou estar passando o produto, tá? Não vou mostrar o passo a passo, como eu vou estar fazendo aqui, tá? Mas eu mostro o resultado pra vocês, se ficou bom ou não. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tô aqui agora, tô finalizando, tá? Vou finalizar com a chapinha. Não sou profissional, mas olha. Já, ó. Olha isso. Olha. Que diferença, não, pessoal? Olha. Vou estar passando a chapinha agora. Logo mais, mostro pra vocês, tá? Olha. Olha isso, pessoal. Vamos lá. Então, meninas, esse é o resultado. Finalizado já o cabelo, tá? Ele é um selante, tá? É uma progressiva zero formal. E assim, olha, eu tô amando. Olha. Eu recomendo, tá? É a da Felps, tá? Ele abaixou bastante o volume, tá? Olha. O cabelo ficou soltinho. Espero que vocês tenham gostado do resultado como eu gostei, tá? Vou deixar certinho o nome na descrição do vídeo, tá? E vocês tentam fazer o teste aí de vocês pra ver se tá certo também como deu no meu, tá? Não sou profissional. Fiz a chapinha aqui. Eu passei o produto. Tô de extensão no cabelo. Não deixei, não passa, não pode ir relar no couro cabeludo, certo? Passei e deixei agir há 40 minutos. Depende da grossura do seu cabelo. O meu, como ele é muito fino, eu deixei só 40 minutos, tá? Agora, se o seu cabelo for mais grosso, você deixa mais tempo. Eu segui certinho as instruções atrás do rótulo da embalagem, tá? E passei o produto xiaji, enxaguei bastante, tirei todo o excesso e passei o secador. E finalizei com a chapinha. E é isso. Ficou desse jeito, tá? E se você do lado não é inscrito, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se inscreva aí no meu canal. Vem fazer parte do meu cantinho, cantinho da negra, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!